oi pessoal aqui eu tenho folhas de melissa essa melissa tem um cheiro maravilhoso e essas folhas aqui eu colhi ontem já tem um dia secando eu coloco aqui olha um papel de fazer bolo esse é o tabuleiro do forno e eu deixo assim um pouquinho separado eu mexo neles para não apodrecer não estragar e deixo dentro do forno secando se dá um solzinho aqui eu coloco no sol mas como não tem muito sol aqui eu coloquei dentro do forno mas eu mexo nela sempre assim para ela não estragar né daí quando ela estiver seca algumas folhas eu pego só as folhas tiro e guardo no recipiente de alumínio uma caixinha daquelas de chá né coloco porque é o chá que a gente vai tomar durante o inverno que aqui no inverno a gente não tem essa planta essa planta só tem no verão em agosto setembro nos meses quentes aqui né e uma parte delas com certeza eu vou fazer um extrato de um extrato glicólico e vou guardar para usar no cabelo uma parte vou fazer tirar as folhas para fazer um extrato de chá uma parte eu já fiz o hidrolato e agora vocês podem me perguntar por que que fez o hidrolato e não fez logo óleo essencial de melissa porque o óleo essencial de melissa é um óleo um dos óleos mais caros do mundo é para conseguir uma gota desse óleo aqui precisa de muitas toneladas de melissa e eu não tenho toneladas de melissa na verdade isso aqui é tudo que eu tenho olha gente esse que eu tô mostrando pra vocês aqui agora é menta essa menta também eu tenho no jardim vocês veem que eu não tenho muita só tenho esse pezinho mesmo esses pouquinhos né e aqui ó então cheiro delicioso como eu já não vou ter menta no inverno eu já peguei essa menta para fazer o chazinho pro inverno vocês peguem uma latinha e façam assim ó essa aqui essa menta ficou secando no sol e dentro do forno né vários dias para ficar assim bem seca mesmo e não e não dá eu não sei mais o nome dessa palavra em português não sei se é fungos sei lá isso aqui eu pego só as folhas tiro assim porque já quebra os galhos eu não pego isso aqui é para fazer chá tanto para beber quanto para enxáguar o cabelo todo mundo sabe que isso é bom para ativar o ativar a circulação sanguíneo ajuda a crescer o cabelo e também é bom para controlar a caspa isso aqui é só tirar assim isso aqui não é nada de para quem tem jardim lugar grande não pode fazer pode plantar num vaso mesmo isso dá na verdade dá igual a ervasaninha e aí o processo no tudo vocês verem eu não tenho muito só tenho poucos mas pra mim e para o meu consumo já é o suficiente o que eu quero mais uma coisa que eu quero mais uma coisa que um chazinho que não foi colocado nenhum agrotóxico a natura é difícil nada de sujeira só a água da chuva na verdade só a água da chuva mesmo isso aqui a gente nem mora pronto só isso bom aqui na suíça as pessoas dão muito valor essas coisas lógico que você pode tomar o chá fresco também mas como é para guardar no inverno eu estou fazendo isso muitas vezes eu esqueci de guardar e depois me arrependi no inverno ter que comprar chá dentro em casa no próprio jardim bom aqui na suíça as pessoas dão muito valor essas coisas naturais jardins e ecológicas eles dão mais valor por exemplo se uma bebida vem na sua casa você recebe um chá e lhe dão mais valor se você coloca umas folhas de hortelã do jardim do jardim do que um chá de saquinho com pratos eles ficam muito contentes quando a gente fala é do jardim ficam contentes com a experiência com mais gosto e impressionante eu aprendi a dar valor à natureza aqui na suíça mesmo aprendi a dar valor à natureza e coisas feitas em casa eles adoram ganhar um presente que a pessoa mesmo fez se você faz uma roupa, uma arte, alguma coisa eles adoram no meu caso é o cosmético do Dom Pedro Tente eu tomo um cosmético feito em casa e vou deixar de ser realizado pronto acabei desculpem a barulhada aqui que tem a máquina de lavar a louça está funcionando gente vai ficar com cheiro delicioso bom então era isso gente espero que vocês aproveitem a dica e tem o seu chazinho de hortelã próximo inverno obrigada por assistir